E você percebe que todos os povos estão conscientes da importância de se preservar a natureza? Ou isso é só ainda muita broma e muita conversa? Muita charla. Eu acho que os povos e a gente estão conscientes. As autoridades ainda não. As autoridades, algumas estão conscientes, outras fazem algo e outras não fazem nada. É verdade. Vamos fazer a nossa parte, então. Mas o mundo deve estar consciente, porque podemos seguir vivendo, se não, se acaba. E agora, para cantar com o Emanuel, a incrível Rosana, sócia do Domingano. Olha aí! Me esquina da rola! A tica de rola! Outro sucesso de Emanuel e Rosana! A tica de rola! 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 A água me acende Me acendeia Lá fora Não sei mais que vai com o meu baby O meu brilhão Sempre igual Seu avanço da tua resiste No outro papelão Me tira no rumo Me tira no rumo Não escuta que falo sim Se só dizem que não Se sente que não me vence Me convence a perder Eu também te avasão A água me deixa diferente Me nome despertamente Não quero me controlar Só tenta me beijar Sabendo que ela não entende A água me tenta Me dê a água me acende Me acendeia Lá fora Não sei pra onde vai com o meu baby O meu brilhão Sempre igual Seu avanço da tua resiste No outro papelão Me tira no rumo Me tira no rumo Não sei pra onde vai com o meu baby O meu brilhão É sempre igual Seu avanço da tua resiste No outro papelão Me tira no rumo Me tira no rumo Me tira no rumo Deixa de querer pra mim Só pra mim Sempre baixo Doce e sei que eu te amo Quero te querer assim Só pra mim Sempre baixo É teu nome que eu chamo Deixa de querer pra mim Só pra mim Sempre baixo Hoje eu sei que eu te amo Se eu te amo Me tira no rumo Me acende Me acendeia Está fora Não sei pra onde vai com o baby O meu brilhão É sempre igual Seu avanço da tua resiste Rosana e Emanuel, aqui no Domingo! Rosana, como é que você conheceu o Emanuel? Emanuel, eu tive o prazer de conhecer o ano passado, quando estive no México pela primeira vez, gravando o meu LP em espanhol, e eu tive a oportunidade de conhecer... E muito bem, muito bem! E muito bem, a gente gravou juntos, ele gravou uma faixa do meu disco, que é Amor Dividido, que ficou muito legal, e a gente fez essa coisa gostosa, que é Me Tira do Rumo, que foi um grande sucesso na América Latina inteira, que está no LP do Emanuel. Maravilha! Eu acho que é a união da música, ou de México e Brasil, através da música. Eu só espero que você seja recebido aqui no Brasil com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, a mesma dignidade que o mexicano recebe o brasileiro. Se há um povo que é carinhoso, com muito respeito, com muita educação, e de uma fibra muito forte, é o povo mexicano. Muito bem representado pelo nosso Emanuel. Obrigado! 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 A partir de hoje, você é socio dessa loucura aqui, dessa loucura aqui, dessa loucura. Eu queria agradecer, eu queria agradecer a presença, e dizer a ti, Emanuel, que para mim é um prazer muito grande estar contigo hoje aqui, como estive em México. E nós somos irmãos muito bons. Sinta-se aqui como se fosse sempre domingo, por Raúl Velasco, como se fosse Sábado Gigante, de Televisa, Univision e toda a América Latina. Gracias, gracias. Um beijo enorme a todo o Brasil. Gracias! Emanuel, o grande astro da canção mexicana, o lado da essa incrível sócia Rosana, a filha preferida do seu Aldo, depois do Aldinho. Beijo a você. Obrigado! Emanuel, o grande astro da canção mexicana,